O homem sai correndo da delegacia. Parentes de vítimas e guardas municipais vão atrás. Beroaldo dos Santos Borges da Silva não queria responder pelos crimes que cometeu. Mas o plano de fuga não deu certo. Ele foi trazido de volta à delegacia minutos depois. Beroaldo tem 37 anos e trabalha como motorista. Ele é o maníaco do carro vermelho. Atacava mulheres em Cajamar, na Grande São Paulo, e foi preso depois de ser perseguido por moradores, quando procurava mais uma vítima. Beroaldo, o que você procurava com as meninas lá no bairro? Desde a semana passada, quando houve o ataque contra minha irmã, a gente estava todo dia após umas 10 horas da noite, que os ataques sempre eram de noite após as 10. A gente ficava na rua já, porque não era a primeira vez que o carro estava no bairro. Então, todo dia de noite, a gente já ficava lá de olho se ia passar algum carro parecido, alguma coisa parecida, para a gente já dar a sona na GCM também, para estar fazendo um suporte junto a gente. Beroaldo estava sem habilitação e o carro não tinha documento. E por isso, foi trazido à delegacia. Tatiana, o Beroaldo estava sentado aqui dentro da delegacia, esperando os policiais resolverem a questão dos documentos do carro dele, que estavam com problemas. E ele se aproveitou de um minuto de distração para fugir. Ele não queria ficar aqui para encarar as vítimas. Mulheres assediadas por ele, que estavam vindo para cá. Assustadas, as vítimas não quiseram gravar a entrevista. Cinco mulheres reconheceram o maníaco. Não tiveram dúvidas. Beroaldo é o homem que estava sediando garotas de 15 a 25 anos pelas ruas da cidade. Agora o bairro vai ficar um pouco mais sossegado? Esperamos que sim, provavelmente sim. E que a justiça seja feita, né? Para colocar outra pessoa dessa na rua, vai acontecer. E pode vir a gravar com uma coisa pior, por uma morte, alguma coisa do tipo. Então, melhor que fique guardado um tempo do que ter novas vítimas.